Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte, eu trago pra vocês mais uma mensagem de inscrito, né? Vocês são incríveis e sempre estão me mandando coisas lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, cara, você tá perdendo tempo, mas é Vict com três T's, mesmo nome aqui do canal. E eu agradeço muito aí a colaboração de todo mundo por estar me falando das notícias também. E dessa vez foi o Robert, Robert Nakamura. Valeu aí, Robert, tamo junto. E é isso, gente. Se vocês quiserem também comprar algum jogo de Playstation ou de Xbox ou de Nintendo ou dos três, tô deixando pra você o link na descrição. Individual Games, Miragames e SN Games. Dá uma passada lá e escolhe o seu jogo. E, manos, como vocês já devem ter lido aqui, né? O Robert falou que o Dirt 5 tá de graça na PSN e estão dizendo até que dá pra conquistar troféu, ou seja, é o jogo completo. Depois disso ele não me respondeu mais, né? Ele acabou de me mandar, então eu acho que ele deve tá baixando o jogo. Mas já fica a dica pra vocês. Olha isso. O próprio perfil do Dirt acaba de dizer que o Dirt 5 tá de graça mesmo até o dia 5 de abril, beleza? Então, aqui no próprio Twitter do Dirt oficial, tá falando que até o dia 5 de abril você vai poder jogar de graça o jogo no Playstation 4, beleza? Caras, eu já tenho o Dirt 5, né? Já zerei ele, já fiz quase tudo do jogo e, mano, é um jogo maravilhoso, tá? Eu joguei ele no Playstation 5 na época, trouxe muito conteúdo dele no canal, recomendo muito vocês jogarem, tá certo? Então até o dia 5 de abril você vai poder tá jogando o Dirt 5. E pelo que algumas pessoas estão falando aí, se trata da versão completa do jogo. E eu vou ser bem honesto, viu? Dá pra você fazer tudo do jogo até o dia 5. Então, é isso aí. Tô deixando aí o link pra vocês na descrição. Já vai lá pra PSN, já baixa e em 5 dias dá pra você fazer tudo, tá? Quem sabe até platinar, não sei. Só você se dedicar, ainda vai ter final de semana, bastante coisa. Enfim, essa é a informação que eu quero passar pra vocês. Daqui a pouco tem mais vídeo e é isso aí. Valeu, gente! Tchau, gente!